Então, aí mais uma frase, agora é a frase mais linda que o Neymar mandou aqui, ó. Saudade do que a gente ainda não viveu. Saudade do que a gente não viveu ainda. Olha, ela mandou foto da xereca, ela mandou foto da teta, ela mandou foto da bunda. E o Neymar, em vez de falar, nossa, meu pau tá duro, nossa, vou te arrebentar, nossa, vou enfiar meu pau dentro da sua goela, nossa, vou tirar do cu e vou te passar doença depois pra todas as partes do teu corpo. Não, ele falou saudade do que a gente não viveu ainda. É um poeta, é um amante, é um apaixonado. O último dos românticos, Neymarzinho da putaria, também é amor e poesia. Puta que pariu, essa foi linda demais, velho. Você imagina uma mina mandando uma nude do nada e tu manda uma resposta dessa. Caso tu não for o Neymar, a mulher cospa em ti. Fala, vai te fuder, que saudade do que não viveu ainda, rapaz. Você tá maluco, eu tô te mandando umas putareias que tu vem com esse papo de fresco pra mim, caralho. Vai te fuder, eu não quero mais dar pra ti, não. Porra, saudade é o caralho. Não vamos viver porra nenhuma, fica na tua cabeça aí. Mas é o Neymar, então ela falou, essa foi boa. Claro que não foi boa, foi ridícula, porra. Foi a pior que já eu vi, cara. E aí